Olá, meus caros, hoje estou aqui continuando com o projeto, eu sou o Ita. Hoje eu estou com uma questão de geometria plana, que é bem interessante. Eu tentei fazer o esquema ali, mas ficou horrível, mas dá para entender. Considerem o triângulo ABC, tal que a medida de AB é 14, cosseno de BAC é 3 quintos, cosseno de ABC é 5 sobre 13. E ele pergunta qual é o raio da circunferência escrita. Beleza, então aqui fiz o esquema, fiz o triângulo ABC. O que eu fiz? Antes, tentei fazer um desenho, que é a mão livre mesmo, da circunferência escrita. Tracejei um raio, que é, nesse caso, obrigatoriamente perpendicular, pelo fato que AB vai ser paralelo, né? Porque, essa é a própria definição da circunferência escrita, ele vai ter que ser paralelo... Paralelo não, perpendicular. Perpendicular a todos os lados e equidistante dos meios. Então, tá aí. E outra coisa também, que o centro da circunferência escrita é o incêntro, né? É um nome que é chamado. E, além do mais, ele também tem uma propriedade muito interessante, que vai fazer a questão poder ser resolvida sem precisar de muito cálculo. Que é o fato do incêntro, seu encontro das bissetrizes do triângulo. Então, aí fica só a belezura, né? Porque, se eu encontro as bissetrizes, eu tracejei a partir do vértice B até o centro e a partir do vértice A até o centro. E a gente tem esses ângulos, ó. A gente, no caso, tem o cosseno dele, né? A gente tem o cosseno de BAC, que seria esse todo aqui, e o cosseno de ABC, que seria esse todo aqui. Então, como é o bissetriz, vai dividir em dois ângulos congruentes. Portanto, aqui eu vou chamar de β sobre 2 e aqui de θ sobre 2, sendo o todo... Deixa eu colocar aqui... θ e aqui β, beleza? E aí a gente vai ter que usar as fórmulas do cosseno, né? Olha só, o que a gente vai ter que fazer. Cosseno θ, né? Que seria o de BAC. É 3 quintos. Belezinha? Eu quero saber o cosseno de θ sobre 2. E aí, o que a gente faz? Olha, eu não sou muito de grava forma, então vou mostrar como se chega nela. A primeira aqui, assim, é essencial você saber, é o cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ, como é que fica? Cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Que a gente pode expandir. Cosseno ao quadrado de θ é menos 1, mais cosseno ao quadrado de θ, usando a relação fundamental da trigonometria. E então a gente teria 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Agora, se eu chamo θ de... Seria θ' né? Chamando ele de θ sobre 2, substituindo θ por θ sobre 2, a relação que a gente tem é que cosseno θ é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. Então, o que eu posso fazer? Substituindo o cosseno θ aqui, aí ficaria uma... Ação direta, né? Cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Ficaria 1, né? Ficaria positivo, ficaria... Ficaria mais 1, se eu somar ambos os lados. Ficaria 1 mais 3 quintos. Já botando direto. Ficaria, né? 3 quintos. Aí ficaria até escrito mais 5 sobre 5, né? Então, ficaríamos com 8 sobre 5. Vou simplificar já aqui. 4. Então, o cosseno de θ sobre 2, por ser o ângulo interno de um triângulo, ele vai ter que ser positivo, né? Considerando que aqui seria o mais ou o menos, mas ele vai ter que ser positivo porque é o cosseno do ângulo de um triângulo. Então, ficaria a raiz de 4 quintos. Beleza. Então, esse é o cosseno θ sobre 2. Nosso aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora eu já vou direto com o cosseno de β. Então, ficaria aqui. Cosseno de β. Já vou substituir, ó. Cosseno de β aqui, ó. 5 sobre 13 vai ser igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de β sobre 2 menos 1. Então, aí teremos 2 vezes cosseno ao quadrado de β sobre 2, que aí ficaria o quê? 5 sobre 13 mais 3 sobre 13. Nossa, parece um 18. Pera aí. Aí ficaria como? Ficaria 18 sobre 13. E aí, novamente, para eu ter que ser positivo, então, ficaria o cosseno de β sobre 2 igual a raiz de 18 sobre 13. Certo? Só que eu... É, 18 não. Tem que simplificar aqui primeiro. 9, então, ficaria 3 sobre raiz de 13. Aqui, ó, também posso escrever como raiz de 2 sobre 5. Uma outra melhor forma para escrever aqui. 2 sobre raiz de 5. Beleza. Temos aqui o cosseno de θ sobre 2 e o cosseno de β sobre 2. Beleza. Ele quer saber o raio. O raio vai ser isso daqui, né? Beleza? E eu sei, pelo anunciado, que a medida de β é 14. Então, olha o que eu posso fazer. Posso fazer o seguinte, ó. Chama aqui de x e aqui de 14 menos x. Aí, agora eu vou picar... É... Eu posso fazer o seguinte. Posso agora encontrar a tangente desses ângulos, certo? Porque se eu encontro a tangente, eu posso aplicar duas equações com duas incógnitas e, assim, encontro o r e o x, caso fosse pedido. Beleza? Então, eu já sei, ó. Vamos lá. Cosseno de θ sobre 2. É... 2 raiz de 5. Cosseno também vai ter que ser positivo, por ser um ângulo interno de um triângulo. Então, ó. Seno de θ sobre 2. Vai ter que ser raiz quadrada de 1. Menos isso daqui ao quadrado. Então, ficaria 4 quintos. Olha só. Vai ficar 5 menos 4 sobre 5, ou seja, 1 sobre 5, né? O famoso 1 sobre raiz de 5. E aí, beleza. Calculando tangente de θ sobre 2, que é bem simples, né? Seno de θ sobre 2 sobre o cosseno de θ sobre 2. Dá 1 meio. Fazendo o mesmo. Para o β. Cosseno de θ sobre 2. Aqui, ó. 3 raiz de 13, sobre raiz de 13. Então, a gente vai ter o seno de β sobre 2. Seno igual a 1 menos 25. 25. O que é 25? 9. 9 e... 25. 9 sobre 13. Então, aqui ficaria 4 sobre 13. Ou seja, 2 sobre raiz de 13. E aí, então, tangente de β sobre 2 vai ser o seno de β sobre 2 sobre o cosseno de β sobre 2, que aí fica 2 raiz de 13 vezes raiz de 13 sobre 3. Ou seja, 2 terços. Beleza. Tá. Parte foi o diabo que eu fui. Agora, vamos fazer a aplicar, né? A noção de tangente nesse triângulo e nesse triângulo. Beleza? Deixa eu colocar aqui para destacar, porque isso não dá nem para ver. Beleza. Então, eu vou tangente nesse triângulo aqui da direita. Vai ficar aqui r sobre 14 menos x. x é o quê? Vai ser tangente de θ sobre 2, que a gente calculou aqui é 1,5. Então, olha, a relação... Como eu quero substituir... Eu quero encontrar x, eu vou substituir o... Substituir o x, né? No caso, eu quero encontrar o r. Então, 14 menos x vai ficar 2r. Isolando o x, né? Eu queria x igual a 14 menos 2r. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Fazer no triângulo da esquerda. Ficaria aqui r sobre x. Igual a tangente de θ sobre 2, que é 2 terços. Vou substituir, então, o x. Ficaria aqui r. 3r, né? 3r igual a 2x. Então, a gente teria 28 menos 4r. Então, a gente teria... Olha aqui, pessoal, que beleza. 3r menos 4r. Menos, não. 3r igual a menos 4r. Então, eu ficaria... Somando 4r em ambos os lados, ficaria 7r. 7r igual a 28r. Só pode ser 4 unidades de medida. Então, dessa forma, gabarito letra D. Dá para você resolver... Utilizando fórmula que relaciona o lado com o raio da circunferência escrita. Agora, vou ser sincero com você. Eu não sei de cabeça. Eu sou rígido com memorização. Então, dificilmente eu conseguiria lembrar dessas fórmulas muito específicas. Tipo, fórmulas de bissetriz, mediana, eu realmente não consigo lembrar. Nem essa de cosseno do arco metade, não sei realmente de cabeça. Entretanto, às vezes, para quem não consegue fazer rápido, é interessante ter isso em mente. Não o ato de gravar, porque o ato de gravar nunca leva a nada. Mas só o ato de você ter em mente as fórmulas já ajuda extremamente. Então, é isso. A questão, se você utilizasse de artifícios de formas e demais, você fazia rapidamente, muito rápido. Mas, como consegue ver aqui, a parte geométrica é muito leve. A parte algébrica foi demorada. Não vou falar que foi difícil, porque não foi difícil. Mas, sim, foi trabalhosa. Certo, é um processo trabalhoso. Mas, como eu fiz pra essa parte, demorou bastante. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até.